Eu vou fazer agora contato com o Bartolomeu Almeida, porque o assunto são os alagamentos no estado do Piauí, chuvas que fizeram rios transbordar e que prejudicaram comunidades. No norte do estado, o rio Longar foi um desses que transbordou e comprometeu parte da cidade de Esperantina. Eu vou falar então com o Bartolomeu ao vivo para trazer mais detalhes a respeito do assunto. Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador, ligado no Jornal do Piauí, Joelson. Olha, e o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, Joelson, inclusive, está emitindo uma alerta laranja para esta segunda-feira. Isso quer dizer então que deverá cair, temporal então, na bacia do rio Longar, que é formada pelo próprio rio Longar, pelo rio Maratauã e também pelo rio Piracuruca. Para analisar toda essa situação envolvendo esse período chuvoso, nós vamos entrevistar agora o assessor técnico da Secretaria de Estado da Defesa Civil, o climatologista, o Ayrton Costa. Ayrton Costa, boa tarde para você. Vamos falar inicialmente sobre esse alerta laranja que foi emitido então hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Então, quais são os riscos e o que é que pode vir ainda nesta segunda-feira? Boa tarde, né, todos os telespectadores da TV Cidade Verde, a gente está acompanhando com uma certa preocupação a movimentação atmosférica, não apenas a emissão do alerta, que é uma análise do previsor, ou seja, do Instituto Nacional de Meteorologia, mas nós acompanhamos agora há pouco imagens de satélite demonstrando a movimentação pelo Atlântico Tropical de um vasto corredor de instabilidade, que deve atingir nas próximas horas o Vale do Longar. Além disso, Bartolomeu, nós observamos também que nós temos uma frente fria em atuação pelo sul da Bahia, que já está impactando o extremo sul à faixa serradeira e deve provocar episódios de chuva também no sul do estado, algo totalmente fora dos padrões climatológicos para o período. Isso para a Defesa Civil é sinal de preocupação porque nós estamos com o nosso pessoal mobilizado, a nossa parceria das Condex ou Coordenadorias no Norte, para atender a quaisquer ocorrências que se façam necessárias dentro do perímetro que nós montamos o grupo de trabalho do Protocolo Rápido para a Bacia do Longar. Mas eu chamo a atenção também a vocês que estão no sul do estado, no extremo sul, na região entre Uruçuí e Santa Filomena e na faixa também entre Corrente, no extremo sul, para ficar atento com as nuvens de instabilidade que já se formam na região. Ok, então. Vamos ao estúdio do Jornal do Piauí com o Joelson Jordani. Joelson. Doutor Herton e Bartolomeu Almeida, nós temos imagens aí da cidade de Barras, no norte do estado do Piauí, a cidade de Barras. Olha aí, o nível das águas, lá passa o rio Maratauã e o rio Longar, passa na cidade de Barras. E aí, evidentemente, que nesse momento a preocupação da população é grande, mas também os turistas ficam maravilhados com essa imagem do nível das águas do rio, o rio caudalosíssimo nessa época do ano. Porém, as consequências vieram e as imagens mostram justamente isso. Já na cidade de Esperantina, onde também é banhada pelo rio Longar, a parte da cidade ficou ilhada, parte de algumas comunidades ficaram ilhadas. O climatologista Herton Costa pontuou aí muito bem que é preciso ficar atento às nuvens, a possibilidade de mais chuvas. Agora, doutor Herton, existe uma preocupação também com alguns estados vizinhos. Primeiro, os estados, as cidades que ficam na região sul do estado e as cidades que ficam em estados, por exemplo, como o Ceará. Até que ponto chuva nesses estados vizinhos podem trazer para o estado do Piauí consequências graves provocadas, como nós vimos aí, até no Maranhão mesmo, provocadas por esse aumento no volume das águas? Deu para ouvir? Não, fiquei sem o retorno. O Joelson está preocupado com as chuvas que poderão cair também nos estados vizinhos, como o estado do Ceará e também o estado do Maranhão. Ele quer saber quais as consequências dessas chuvas nesses estados aqui para o Piauí. Excelente pergunta, viu, Joelson. Primeiro que as chuvas no Ceará nos preocupam bastante, porque nós temos duas bacias, duas sub-bacias, a do Longar e a do Puti, que são impactadas pelos volumes que ocorrem na faixa oeste do Ceará, principalmente na região da Ibiapaba. Isso provoca uma ligeira elevação do nível dos rios Puti, do Rio Longar e impacta um conjunto aí de dezenas de cidades. Outro fator bastante importante é em relação ao volume do Rio Parnaíba. Até o presente momento, que são os dados que nós temos, que são os dados da SAS, da Plataforma do Serviço Geológico. Rio Parnaíba em condição de estabilidade, com ligeiro declínio. Bacia do Puti estável, com declínio. Bacia do Longar estável, com ligeira redução no patamar da cota de inundação. Você sabe que o Longar está bastante acima da cota de inundação, o Maratauã também ligeiramente acima e nós já contávamos com essa redução da cota de inundação para que a gente pudesse voltar no decorrer da semana para a cota de alerta. Mas essa movimentação atmosférica e esse alerta laranja chama bastante atenção e aí eu me dirijo às Condecas, às nossas coordenadorias, para acionarem a SEDEC em qualquer ocorrência extrema a partir desse temporal que poderá atingir nas próximas horas. As chuvas que caíram no município de Esperantina acabaram desabrigando 39 famílias. Essas famílias foram abrigadas em prédios públicos e outra parte foi abrigada na casa de familiares. Já no município de Barras, quatro famílias ficaram ilhadas. Essas famílias foram para a casa de familiares. Como é que está a situação? Nós temos dois outros municípios também que foram bastante atingidos no norte do estado, incluindo o município de Batalha, que caiu uma forte chuva, e também o município de Lusilândia, a situação desses dois municípios, Uertão. Muito bem, nós estamos trabalhando com dois municípios que estão bastante organizados na assistência. O município de Lusilândia fez um mapeamento prévio, antes mesmo do rio ganhar vazão, das famílias que poderiam ser impactadas. Até o presente momento não há necessariamente nenhum desabrigado. A prefeitura tem trabalhado em sintonia com a SEDEC. No caso de Batalha, o município de Batalha já fez a retirada de algumas famílias com auxílio do Corpo de Bombeiros e está fazendo um mapeamento dos danos provocados, uma vez que o que aconteceu em Batalha foi um fenômeno extremo, uma quantidade de chuva muito intensa, localizada, que provocou danos nos imóveis, no patrimônio daquelas famílias. Então está se fazendo um levantamento até para que a gente possa mobilizar a equipe de engenharia para verificar os possíveis danos estruturais e como a SEDEC poderá colaborar no esforço do município de Batalha, na recuperação e na garantia da qualidade de vida dos munícipes. Certo. Agora, em relação ao que é que muda nesse período chuvoso? Já estamos caminhando para a metade do mês de abril. O período chuvoso vai continuar intenso ou já há uma desaceleração desse período? Então, Werton? De modo global, ou seja, considerando todo o estado do Piauí, nós temos uma redução bastante significativa dos volumes chuvosos e uma migração do corredor de umidade para o norte. É onde vai se concentrar a chuva, excetuando essa condição de hoje, que nós temos uma frente fria no sul do estado, que é um fenômeno efêmero de curta duração. A tendência clássica mesmo é de redução dos volumes, segundo a meteorologia nacional. Agora, as chuvas tendem a serem reduzidas, mas que caírem de forma mais intensa, seria isso? Muito bem. O que é que causa preocupação? Apesar da possível redução dos volumes chuvosos, nós temos uma condição termodinâmica bastante favorável aos chamados temporais localizados. Ou seja, sai aquela chuva espraiada por todo o território e entra em ação a nuvem isolada. Com a nuvem isolada, existe a possibilidade de rajada de vento intensa, de descarga elétrica, que é um fenômeno muito comum no nosso estado e potencialmente perigoso. Nós temos aí a bacia do Longar, formada pelo rio Longar, o rio Maratão e também pelo rio Piracuruca. Piracuruca, esses três rios praticamente já alcançaram a sua cota máxima de inundação. A tendência é a água recuar a partir de agora ou não? Exatamente. Nós esperamos, a partir do momento que houver uma redução da pluviometria, da quantidade de chuva que cai, nós teremos uma redução da vazão ao volume dos rios. É uma combinação de fatores. Não é só a chuva que cai no município, mas a chuva que cai nas cabeceiras. Então, quando nós monitoramos a região do Longar, nós monitoramos de Lusilândia, lá da região da Foz, até as nascentes ali na faixa de Alto Longar. Esse monitoramento é que garante que a gente não poderá ter situações de inundação ou de variação brusca da vazão no decorrer do curso do rio. Périto de chuvoso vai até quando, para finalizar? Até o final de abril, com a chamada pós-estação em maio, que são aquelas chuvas extremamente localizadas de pequeno volume. E hoje deverá chover, então? Hoje vai ter chuva, com certeza. O alerta laranja do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Eu volto com você, Joelson Jordani.